Tudo bem com você, Euler? Tanto tempo. A gente está planejando essa live há mais de um ano e meio antes que nós conversamos já ao respeito do efeito da atividade física porque o Euler, além de biomédico... Euler, eu não sabia que você era biomédico. E agora tem o currículo quando você mandou. O Euler, além de ele ser biomédico, ele é professor de educação física. A gente compartilhou o mestrado há mais de 10 anos. Estudamos juntos... Me entrega a idade, calma. Esses últimos anos a gente estava compartilhando já várias ideias. Surgiu agora a oportunidade e estamos aqui juntos. Então, hoje, eu estou recebendo muito feliz aqui de poder compartilhar esse momento com você, Euler. Puxa, doutor Julião, é um prazer revê-lo. Muito obrigado, é uma honra participar dessa live com você, da gente conversar sobre saúde, né? Nesse momento que a saúde tem sido cada vez mais valorizada, está aí em ascensão, né? E está sendo muito bem vista. Como você falou, eu sou profissional de educação física. Me formei em biomedicina. Fizemos um mestrado no departamento de toco de ginecologia da medicina da Unicamp, onde eu faço ainda o meu doutorado lá, né? Então, toda a minha especialidade, toda a minha vivência com relação à atividade física, ela está focada nessa importância da área da saúde, né? Então, esse é o grande prazer que eu tenho de conversar com profissionais que tenham essa visão interdisciplinar para que, de um modo conjunto, a gente consiga valorizar a saúde. Muito obrigado, viu, Júlio? Obrigado pela tua presença. E, bom, vamos começar um pouquinho, a conversar porque nós nos reunimos novamente quando eu fui procurar uma academia aqui perto da minha casa, porque nós estávamos... Eu mudei aqui perto e eu tinha uma rotina de exercício físico e uma ajuda de um nutrólogo e ajuda de um professor de educação física também. E fui procurando também uma academia. Aí eu te encontrei. E uma das coisas importantes que a gente sempre sabe é além da gente ter uma boa alimentação, uma boa atividade física, a gente sabe que por mais que você faça atividade física, se alimente bem, se você não dorme bem, tudo isso não funciona. E com a correria do dia a dia, a gente conversa e vemos esses pacientes que eles chegam e falam doutor, não, sim, eu consigo fazer tudo, mas eu vou dormir 11 da noite ou meia-noite para poder conversar com minha mulher, meia-noite, meia-noite e meia, a gente vê assistir uma série e às cinco e meia eu já acordo para fazer alguma coisa. Dormiu menos de cinco horas ou cinco horas. Isso tem algum efeito? Qual é isso? Nos fala um pouquinho a respeito desse sono e como é esse efeito no organismo. Pois é, Júlio. Você sabe que, antigamente, quando eu começava a falar sobre atividade física e a saúde, eu dizia que tão importante quanto o treino era o processo de você se regenerar, né? Para o treino funcionar, você teria que se regenerar. Hoje eu já vejo um pouquinho, um pouco mais avançado essa parte do regenerar e a qualidade de sono, né? Então, uma das variáveis que eu tenho trabalhado no meu doutorado é justamente analisar a qualidade de sono em mulheres na fase de pós-parto, né? Até dois anos do pós-parto. Porque isso também influencia na disposição da mulher. Então, hoje eu digo que o descanso provavelmente seja o mais importante mesmo do que o treino. Porque não adianta você manter uma intensidade de treinamento se você não tem a oportunidade de se regenerar e isso pode ocasionar um outro problema, né? Então, durante essas pesquisas que eu faço com relação à qualidade de sono, que vai ser uma das variáveis que eu vou analisar durante o meu doutorado, a gente percebe que a qualidade de sono está muito associada a processos inflamatórios. Então, a pessoa que não dorme bem, né? Uma má qualidade de sono, uma má... Não estou falando nem de quantidade de horas, mas eu estou falando de realmente profundidade de sono, aquele de regeneração, né? Então, uma má qualidade de sono, né? Isso instiga o organismo a produzir processos inflamatórios, né? E processos inflamatórios acumulativos, ou seja, uma visão crônica, ele pode ser maléfico para uma reconstrução que a gente acaba tendo naturalmente no decorrer das nossas vidas da manutenção corporal, né? Isso, então, pode instigar alguns problemas cardíacos, alguns problemas psicológicos, problemas fisiológicos, obesidade, e até mesmo da disposição do dia a dia, além até mesmo do grande papo que a gente vai ter aqui, que é relacionamento à fertilidade, né? Então, já existem alguns artigos que dizem essa forte associação de que a má qualidade de sono, ela pode ser uma predisposição para o insucesso da fertilidade, tanto feminina quanto masculina, porque quando a gente fala em fertilidade, a gente pensa na família, né? A gente pensa no casal. Claro, nos dois gametas, né? Tanto o espermatozoide como o rovo. E faz uma pergunta, a gente sabe que durante os dias a gente consome alimentos, alguns alimentos são bons, alguns alimentos são anti-inflamatórios, e uma das coisas que a gente faz com os casais que nos consultam é utilizar suplementação com objetivos de que tem um efeito anti-inflamatório. com enzima Q10, vitamina C, vitamina D, e outras vitaminas, e também nutrição ou nutrologia, dependendo do profissional, que vai tentar, pelos alimentos, diminuir esses processos inflamatórios. Porque a gente sabe que só o fato de você viver durante o dia, ele já produz certos processos inflamatórios. Quando a gente vai fazer exercício, isso aumenta mais também. Mas faz parte dessa inflamação o desenvolvimento muscular, por exemplo. Se nós temos um sono, depois a gente vai entrar na profundidade do sono, mas se nós temos um sono que é muito curto, ou pouco profundo, a gente acordou 3, 4, 5 vezes durante a noite, porque tomou álcool, porque não está respirando bem, porque tem obesidade e não respira bem, porque... a gente consegue... Como que funciona isso? O sono me ajuda a diminuir esse processo inflamatório? O sono cura? Como que funciona isso? Me explica um pouquinho dessa parte. É mais ou menos por aí mesmo, tá, Júlio? O sono, ele é muito responsável por um sistema que a gente chama de ciclo cicadiano. Ciclo cicadiano são os hormônios que acabam afetando a organização do nosso ciclo de organismo. Então, ciclo menstrual, ciclo reprodutório, ciclo cardíaco, ciclo respiratório, ciclo hormonal de uma forma geral, né? Tem algumas pesquisas que já estão estudando um pouco mais a fundo a importância da melatonina, né? Não é à toa que a melatonina tem sido até bastante indicada. E a melatonina, a gente sabe que é um dos hormônios que é percursora para iniciar esse ciclo cicadiano, né? Então, sim, né? Uma boa noite de sono, uma qualidade boa de sono, você dormir bem profundamente, com certeza você consegue reorganizar essa estrutura do seu organismo para que você tenha, então, uma reestruturação celular, né? Porque a gente sabe que o nosso organismo, ele vive um ciclo de destruição natural, né? Então, tem um ciclo de vida a cada célula do nosso organismo e ela é recomposta com novas células. Então, essa manutenção de ciclo cicadiano através dessa organização hormonal, ela vai facilitar para que você mantenha essas condições celulares. E, claro, ainda mais com essa manutenção alimentar, como você citou, né? Com alguns nutrientes, vitaminas, isso facilita o processo dessa recuperação celular. E, por exemplo, a gente se faz exercício e não dorme. Como funciona isso? Qual é o efeito? Tem o efeito positivo do exercício? Tem o efeito negativo? Sim. Sim. Eu brinco, Júlio, e às vezes eu posso dar até um tiro no pé sobre isso, né? Eu converso às vezes com alguns clientes que fazem avaliação física comigo que, ou até mesmo na faculdade, quando eu aula, eu digo assim, me prova que exercício físico faz bem à saúde. O treinar faz bem à saúde. Ninguém consegue. Sinceramente, treinar, o ato de treinar, não faz bem à saúde, tá? O que faz bem à saúde é o processo pós-treino, né? Durante o treino, você, a gente usa a famosa frase lá, né? Do, é na crise que se cresce. Então, na verdade, eu preciso criar micro-lesões no nosso organismo, né? Pra que haja, então, o processo de adaptação do pós-treino, tá? Se tem uma coisa que é imediata durante o exercício físico que possa trazer algum benefício durante a execução, a gente sabe que alguns exercícios aeróbicos, com potencialmente aeróbicos, associados à produção do lactato, né? Eles estimulam algumas glândulas ali do hipotálamo que trazem algumas chaves antidepressivas, alguns hormônios antidepressivos, que não são adrenalina nem adrenalina, né? Aquelas sensações do prazer da serotonina. Mas, na verdade, alguns outros sistemas antidepressivos. Então, as pessoas que costumam fazer atividades mais aeróbicas têm tendências a ter menos riscos de depressão. Bom, enfim, serotonina, adrenalina, todas essas são mais respostas pós-treino, né? Muito bem, você me falou qual é o benefício e o malefício, então, da atividade física, né? Eu digo também que o exercício físico é como, já que a gente está numa pandemia e está vivendo uma informação contínua de vírus, a gente sabe que o que ajuda a controlar um vírus é uma vacina, né? Então, exercício físico dosado e controlado, a gente pode referir isso como se fosse uma vacina. Então, essas microlesões programadas durante o exercício físico, né? Eles vão liberar algumas citocinas, então, citocinas são sinalizadores de processos inflamatórios, tá? Porém, aquelas quantidades controladas de citocinas vão ajudar para que o organismo fiquem mais fortalecidos com o seu sistema imunológico, contra qualquer outro tipo de fator influenciado de inflamação, seja ela exógena ou até mesmo por trauma que se tem. Porém, Júlio, se você fizer muito exercício sem a oportunidade da sua regeneração, que é a qualidade do sono, é o que a gente chama normalmente de overtraining, tá? Então, eu vou tentar desenhar um quadro aqui, um gráfico aqui na nossa frente, tá? Mas você vai imaginar o seguinte, o indivíduo que está num ponto e vai para a academia treinar, então a gente tem o que a gente chama de overrating, que é o desgaste natural do treinamento. Então ele vai para a casa dele, ele tem um sistema de compensação que é recuperar aquilo que ele desgastou. Só que o organismo, ele vai responder mais inteligentemente, ele vai falar assim, poxa, vai que o Júlio, que treinou forte ontem, pensa em treinar novamente mais forte hoje. Então a gente entra num sistema de supercompensação. Ele compensa um pouco mais do que ele compensou naturalmente. Então, a somatória desse gráfico de supercompensação é o benefício crônico da atividade física. É o que a gente chama de síndrome de adaptação. Agora, oportunidade contrária, então o desgaste, a não compensação ou compensação insuficiente e um novo estímulo. Isso quer dizer, não dormiu bem, é isso? Não dormiu, exato, não dormiu bem. Tem outras variagens. Tem exercício físico, não descansou, não se alimentou e volta... Isso. Exato. E volta a treinar a manter. Exatamente. Então, a qualidade do sono, o descansar é uma das variáveis, mas tem a parte alimentação, hidratação, estresse, parte psicológica, mas de um modo geral é exatamente isso. Então ele descompensa e tem o overrating, ele soma um pouquinho da compensação, mas ele não consegue ter aquele pico de supercompensação, que é o esperado, mas como ele está estressado e a atividade física traz um benefício para ele por conta da resposta da serotonina, da adrenalina, ele mantém a intensidade do treino e desgasta novamente. Só que o conjunto desses desgastes sem a sua oportunidade de recuperação é o que a gente chama de overtraining. E o overtraining nada mais é do que um processo crônico inflamatório e isso pode acarretar lesões musculares, lesões ósseas, processos inflamatórios crônicos, dores, febres, tudo aquilo que a gente não busca com a atividade física. Claro. Então, e agora na quarentena? O que está sendo sugerido por você? Eu sei que você tem muitos clientes aí, muitos alunos que você está ajudando durante a quarentena. Como que está funcionando isso? Estão fazendo exercício? Vale a pena fazer? Melhor dormir o tempo todo? Como que funciona? Bom, de um modo geral, Júlio, a gente orienta primeiro entendendo qual é a característica desse aluno, né? Ser um aluno que já praticava atividade física, a gente pensa que nesse momento é uma questão de sobrevivência, né? E o que é o sobreviver? É manter a imunidade organizada em números satisfatórios para que você não tenha, então, uma oportunidade de aumento desse processo inflamatório, né? Então, o que a gente faz? A gente diz que dentro de um gráfico, o sedentário e o atleta, eles correm o mesmo risco, eles dividem o mesmo patamar de risco de infecção e de agravo, só que em extremidades totalmente diferentes, tá? Então, é bem legal a gente citar isso porque algumas vezes a gente escuta, até mesmo de alguns clientes que eu dou aula, e falam assim, poxa, mas eu quero me tornar atleta, como é que eu me machuquei se eu sou um atleta? Atleta não é saúde, tá, gente? Pelo amor de Deus. Atleta se machuca demais. Demais, né? Não está nem bem, sim. Outro dia, eu estava conversando com um amigo meu que é atleta profissional e ele morria de dor, eu falei, nossa, mas como que você aguenta continuar treinando com dor? Ele falou assim, olha, entenda uma coisa, atleta vive com dor, faz parte da rotina do atleta ter dor, né? Agora, nós que buscamos saúde, não, né? Então, a grande indicação para aquelas pessoas que já treinam é buscar atividades que sejam dentro de uma intensidade moderada, né? Nada mais é do que fazer o controle do que as grandes organizações já fazem, né? Tanto o Colégio Americano de Esporte de Medicina e a Organização Mundial de Saúde. Aquela velha regrinha de 150 minutos semanais de intensidade moderada. Isso é o suficiente para te deixar ativo, né? Essa grande proposta de manter ativo. Agora, aquela pessoa que ficou preocupada com a pandemia que nós estamos, mas sempre foi sedentário e agora pretende fazer uma atividade física, elevando duas preocupações, né? Porque o grande segredo para a gente manter e programar uma priorização de treinamento é preciso fazer, então, uma avaliação física. Eu faço uma analogia a você, Júlio. É como se você identificasse que algum paciente teu tem alguma patologia sem pedir nenhum exame. Esquisito isso, né? Então, para nós, professores de educação física, é muito importante que a gente faça uma avaliação física para entender quais são as condições de aptidão física dessa pessoa para dar um direcionamento. Então, com a pandemia, fica meio difícil a gente fazer virtualmente esse tipo de avaliação. Poxa, mas essa pessoa não vai, então, fazer nada? Faça. Eu prefiro ter 50% de alguma coisa do que 100% de nada. Então, se aquela pessoa era 100% sedentária, o simples fato dela começar a se movimentar mais em casa, de fazer, criar a fazeres domésticos, né? Subir uma escada, descer uma escada, se movimentar, pode ter certeza que é um grande passo para que ela consiga construir esse hábito de vida. Porém, é muito importante que ela tenha consciência de que estou dormindo bem para conseguir realizar essas atividades, haver um equilíbrio. é muito importante que haja o equilíbrio das duas condições. Quando a gente fala de começar atividade física, nós sabemos que começar e criar o hábito é muito mais importante do que só, do que virar um atleta, por exemplo. Assim como você falou, virar um atleta não sempre é o ideal quando falamos de saúde, né? E como você falou, estão sempre machucados e têm lesões e têm desgastes acima do normal e os atletas sofrem na velhice também, né? Então, mas quem está 100% sedentário, ele não vai infartar porque começa a fazer 15, 20 minutos por dia de atividade física, né? Então, aquilo que você falou, quem está sedentário, ele não precisa virar um atleta durante a quarentena, sobretudo se ele não vai conseguir ter uma avaliação correta, cardiológica, se está com sobrepeso. Mas, ele começar a fazer alguma atividade física, começar a subir quatro, quatro andares pela escada, ou toda essa movimentação não vai chegar ao nível de infartar e se ele chega a infartar, bom, é porque está extremamente no limite, provavelmente ele já sabe que pode infartar, mas uma pessoa, uma pessoa, na média, eles podem começar, sim, com essa atividade física sem necessidade de ter grandes complicações, né? e como o exercício influencia beneficamente na qualidade do sono e nesse processo inflamatório? O exercício ajuda para dormir melhor? Agora que a gente está com, muitas pessoas estão trabalhando em casa e tem essa dificuldade de acordar como acordava antes às seis da manhã, às cinco e meia, etc, etc, como o exercício influencia nessa qualidade do sono, né? Sim, sem dúvida, Júlio. Eu só vou retomar um pouquinho dos exemplos que você falou de começar a se movimentar, né? Eu converso bastante com algumas mães e mães recentes, né? Fala assim, poxa, mas como que eu vou me movimentar se eu tenho um filho do lado? Poxa, eu acho que essa é a grande oportunidade, né? Talvez a gente vivesse antes da pandemia é uma correria e uma grande indicação que eu faço para essas mães é inclua seus filhos na atividade, então crie brincadeiras, né? Com crianças e participe com eles, eu acho que você tem uma grande vantagem de cuidar da tua saúde, cuidar da saúde, do desenvolvimento motor do seu filho e também desse laço familiar, né? E você comentou sobre o infarto, concordo, né? Eu acho que um dos grandes riscos de um infarto ele está associado ao quando o movimento enquanto o organismo estivesse movimentando, mas a gente não pode esquecer também, Júlio, que eu vendo aqui algumas considerações sobre qualidade de sono, então uma má qualidade de sono também está muito associado aos níveis de doenças cardiovasculares, tá? Não é à toa que a gente percebe que muitas pessoas também infartam enquanto estão no processo de se levantar, né? Sim. Bom, você me perguntou como que exercício físico traz essa boa, esse bom resultado para uma qualidade de sono, né? Eu vou falar o benefício, mas depois eu quero acender um sistema de alerta também da atividade física, que são os notífagos, né? A gente já fala sobre eles. Bom, a atividade física é muito importante para a qualidade de sono, primeiro que ele vai ajudar a organizar toda essa consideração hormonal, que é do ciclo cicadiano que eu falei para você, né? Então, com esse processo do desgaste que você tem do dia e com o aumento que você tem da sua serotonina e também da adrenalina, no decorrer do dia, esse ciclo hormonal, ele vai se reorganizando e o processo de regeneração do organismo vai se casando com o tempo que você vai precisar para se descansar. Então, ele tem essa influência hormonal para que você consiga ter essa boa qualidade de sono, né? Mas um aporte muito importante é, me perguntam sempre, qual o melhor horário para treinar? Posso treinar só pela manhã? Faz o mesmo receito do que o da noite, né? Eu digo, vai depender da tua rotina, né? Eu não consigo treinar à noite. Por quê? Por que se eu faço agora? Eu realmente antes treinava, treinava, chegava e falava, bom, eu vou treinar. Treinar depois das sete e meia da noite, realmente, para mim, eu fico tão agitado, tão agitado, eu fico tão agitado até como quando eu faço as lives, talvez agora a noite eu fico bastante acelerado, porque é uma questão de estimulação e tudo, mas, então, nos conta, como que afeta o momento de fazer atividade física, manhã, tarde, noite, no sono? Como que isso afeta? Então, é muito interessante, né? E eu sempre gosto de reforçar isso para os meus alunos da área da saúde, né? Então, eu dou aula na faculdade, mas não só para a turma da educação física, eu dou aula para fisioterapia, nutrição, fisioterapia, enfermagem, farmácia, né? E a gente discute muito sobre isso, que é respeitar a individualidade biológica. Então, eu não posso generalizar e dizer, olha, faça pela manhã, que é o melhor horário, porque você consegue depois ter uma boa qualidade de sono. Tem algumas pessoas, como eu falei, as notífagas, né? Que são aquelas que têm mais atividade noturna, que conseguem treinar normalmente depois das oito, nove, dez horas da noite, tomam um banho e dormem muito bem, capotam. Eu não sou uma delas, eu sou daquelas que acordam cinco e meia, seis horas da manhã, fazem atividade física, tem um baita alerta durante o dia e depois, no decorrer da noite, aquela adrenalina vai baixando e aí eu tenho minha qualidade de sono, né? Agora, essas pessoas que tendem a ter uma carga adrenérgica muito alta durante o exercício físico provavelmente sejam mais direcionadas a fazer as atividades pela manhã, que é o meu caso. Se eu treinar agora, eu vou ter duas respostas negativas. Primeiro, eu já estou tão desgastado por conta do dia que eu já sei que minha intensidade de treinamento não vai ser a mesma que eu fiz pela manhã. Correto. E depois do meu treinamento, a hora que eu posso ter me exaurido durante a atividade física, depois que eu me deito na cama, eu fico aleto, eu viro uma coruja, eu não consigo dormir. Então, tudo aquilo que a gente buscou e construiu através da atividade física, na verdade, vai ser perdido porque eu não tive uma ótima qualidade de sono depois, né? Então, é importante ter essa visão, essa percepção, essa auto-percepção de qual é o momento, respeitar esse momento da atividade física e ter certeza de que o ponto da sua regeneração tem sido suficiente para aguentar aquela intensidade pela qual você fez a atividade e o momento também, né? Muito bom. Você sabe que eu sou igual do que você. Se eu faço exercício físico depois das sete e meia, antes eu tinha e agora também, quando morava em outra casa, tinha dois quarteirões, agora estou a cinco quarteirões, então consigo em cinco minutos estar na academia, mas o problema é esse. Depois eu fico tão acelerado que não consigo dormir. E depois, meu dia começa de novo, às seis, seis e meia da manhã novamente. Mas você sabe que quando eu estudava, quando eu era estudante de medicina, eu chegava às sete e meia da noite, me trocava e eu ia nadar das oito às nove e meia. Fazia natação à noite. Chegava, eu lembro que era, acho que fechava às dez da noite, eu até me trocava, chegava às dez e meia na minha casa, jantava, onze e meia, eu desmaiava. Era outra idade. Não sei como funcionava, mas naquela época funcionava treinar às de noite. Hoje, isso não acontece. E também, durante o dia, eu prefiro muito mais começar de manhã, estou super pilhado, como você disse, super acordado, super pilhado, com uma sensação de bem-estar e uma reação a tudo o que acontece de uma maneira totalmente diferente. Porque essas endorfinas estão aí circulando, essa adrenalina está aí circulando às oito, nove, dez da manhã. Inclusive, as pessoas dizem que você consome que são às sete da manhã, você chega no trabalho e está sorridente, super acelerado e é feito o efeito positivo de se exercitar de manhã. Muito bom. E me conta um pouquinho, como isso afeta na fertilidade? O que tem a ver tudo isso, esses processos, exercícios? Como isso afeta na fertilidade? Boa, Júlio. É muito importante, aí eu entro com a ideia que você trabalha muito bem, você pode até falar melhor sobre isso, que é o planejamento familiar. Então, quando uma família já tem essa oportunidade de conseguir planejar o que pode ter de construção para frente familiar, você já tem uma peça do seu xadrez à frente, avançada, para conseguir conduzir todos os setores. Então, como é que influencia? Eu estava vendo alguns dados também aqui durante a pesquisa do doutorado, que diz o seguinte, que uma má qualidade de sono está muito associada à diminuição da função sexual da mulher e do homem. Outro ponto muito importante que a gente não pode esquecer e que isso já é taxado toda hora. A gente sabe que uma má qualidade de sono tem também uma grande associação, está fortemente associada à obesidade. E aí, de novo, eu cito o processo inflamatório. Então, a obesidade é uma inflamação crônica e se a pessoa tem uma inflamação crônica, tem as citocinas pró-inflamatórias, a oportunidade e a chance também de fertilização é menor. Então, de novo, durante esse processo de fertilidade, se a gente tem uma ideia de planejamento familiar, eu acho muito interessante essa programação de organização de sono, buscar treinar para que você mantenha com as suas composições corporais organizadas, eu não digo de novo, não precisa ter um corpo de atleta, eu preciso de um corpo que seja saudável, que seja funcional, eu preciso que o organismo seja funcional, porque nada mais é uma baita estrutura que a mulher vai ter no decorrer desse período gestacional. E isso também vai ajudar numa característica que a gente bateu um papinho até alguns dias atrás sobre a qualidade desse bebê, desse feto, que é a expressão gênica. Então, você conseguir expressar cada vez mais os genes que são de qualidade sadias, a probabilidade desse bebê também ter esses genes mais expressos vai ser muito forte. Então, a atividade física está associada na segurança do processo gestacional da mãe, do bebê e do conforto também, porque a gente sabe que inevitavelmente, né, Julio, eu digo que coitada das mulheres, tudo acontece com elas, nós homens temos muita facilidade em só acompanhar e compreender, porém, a gente sabe que durante a fase gestacional, que elas são divididas em trimestres, a mulher talvez ela tenha mais satisfação só no segundo trimestre, né, é onde ela vai se sentir com o desenvolvimento fetal, vai ganhar peso, mas o primeiro trimestre está muito associado ao enjoo, ao não conseguir se alimentar, mal-estar, sono, cansado, todas as mudanças, né, e o último trimestre também, porque vai mudar a postura, vai começar a ter dor nas costas, não vai ter posição para dormir, qualidade de sono também vai lá embaixo, né, então são dois períodos aí, é muito injusto, dois terços do período gestacional, eles são bem pesados para a gestante, né, então a atividade física, ela vem para ajudar também a dar esse conforto corporal para as mulheres, né, e no pós-parto, a atividade física, ela ajuda também no controle do peso corporal, né, a gente sabe que a fase do puepério é uma fase que ainda tem uma consideração de reorganização hormonal daquela mulher, tá, e aí a gente auxilia com esse controle de peso, a atividade física vai ser muito importante também para a fidelização de cálcio dessa mulher, que a gente sabe que no decorrer do pós-parto, né, no momento da amamentação, da lactação, essa deficiência de cálcio acaba sendo bem importante também nas mulheres no pós-parto, a atividade física vai ajudar a fidelizar esse cálcio e também da disposição, porém, nós profissionais da educação física, a gente precisa ficar bem alerta, porque quem é a mãe que dorme bem depois do pós-parto, né, fica antenado no filho lá para saber se está respirando bem, se está dormindo bem, acordar para amamentar, então tem que ter esse jogo de cintura para organizar essa vida da nova gestante. Fantástico, Euler, e te faço uma pergunta, nós falamos aí, você falou também do homem, né, na fertilidade, na programação, passa um pouquinho de linha, que depois a gente vai ver nesse pouquinho de programação que a gente consegue nos bebês também, né, que seria fantástico falar de epigenética, nós vamos falar numa outra, num outro bate-papo, porque a gente poderia falar muito disso e é um assunto muito interessante também, né, mas já vamos marcar um outro bate-papo para falar de epigenética, epigenética e o efeito de tudo que a gente faz em nossos futuros bebês, nossos futuros filhos, né, você sabe que o homem, nós cuidamos tanto do homem como da mulher, em nossa clínica, diríamos, eu cuido de mulheres que tiveram falhas repetidas de tratamentos, que tem só um, dois, três óvulos, e eu preciso fazer uma fertilização em vitro com isso, com um, dois, três óvulos, ou seja, todo investimento vai para um, duas ou três chances de fertilização. Então, para mim, o homem é tão importante como conseguir esses espermatozoides. E será que existe alguma coisa? E nós fazemos uma pesquisa que é muito interessante, que se chama fragmentação do DNA espermático. O que é essa fragmentação? A gente sabe que o espermatozoide, ele leva o DNA tudo compactado. Mas quando você tem esses processos inflamatórios que você falou, que durante o dia acontecem, com alimentações, tóxicos, etc., acontecem esses processos inflamatórios, se a gente não descansa bem, esses processos inflamatórios, eles não terminam de se recuperar e começam a agir negativamente na qualidade das células. E um dos pontos é, os espermatozoides e os óvulos, eles são células muito sensíveis. E esse fato de ter processos inflamatórios vai agir também no testículo, também no espermatozoide, aumentando essa fragmentação. E o que a fragmentação faz? Esse espermatozoide que perdeu um pedacinho de DNA, quando ele vai fertilizar, ele também produz embriões de menor qualidade. Produz embriões que às vezes até na biópsia de embriões, não sei se você acompanha minhas lives, mas a gente consegue saber o cariótipo dos embriões. Por mais que o cariótipo seja normal, às vezes alguns fragmentos de DNA, fragmentos genéticos foram perdidos naquele espermatozoide. Então, é tão importante na mulher como no homem trabalhar essa qualidade de sono, trabalhar alimentação, trabalhar atividade física, para que a gente tenha o menor possível desses processos inflamatórios, porque também é tão importante como na mulher. E, eu nem sei tão certinho, depois a gente vai conversar isso numa outra live, mas quanto afeta a epigenética nesse espermatozoide? Ele carrega também essa informação de epigenética, além da genética? O que você pode nos dizer também do homem a respeito desses processos inflamatórios? Como podemos ajudar ele? Ele precisa fazer? Precisa se preocupar? Não precisa? Sim, com toda certeza, Rúlio. É isso que a gente conversou no início da nossa live, né? Então, a gente fala que fertilidade é a união do casal, né? Para trabalhar. E, com certeza, a qualidade de sono ela está associada a uma má condição de fertilidade de ambos, né? Tanto do homem quanto da mulher. Exatamente. Reduz a qualidade dos espermatozoides, reduz a qualidade de velocidade, de durabilidade, né? Do espermatozoide do homem. Tirando que o homem também, ele acaba perdendo a condição de disposição física com uma má qualidade de sono e também com uma má atividade física, né? E aí, vira aquele ciclo vicioso. Se a pessoa não dorme bem, não treina bem, ele vai acordar mal de novo, menos disposto e isso gera, então, uma catástrofe aí de tentativas, né? Mas, na mulher, talvez seja um pouco mais impactante essa visão, tá, Rúlio? Por quê? Porque ela que vai fazer exatamente a adesão desse óvulo, né? E outros artigos que eu tenho lido aqui, ela está dizendo exatamente que a má qualidade de sono está muito associado a aumento de número de abortos, né? A má qualidade ou então a dificuldade ou aumentar do tempo para fazer, para engravidar, né? Para acontecer a fecundação e também por ciclos menstruais irregulares. Então, aquele planejamento que a gente busca para fazer a tabelinha, para planejar familiarmente a fecundação, às vezes se perde porque você está tendo uma má atividade física e também uma má qualidade de sono. Você sabe, Rúlio, falando em atividade física e ciclo menstrual, uma das características que a gente falou também do overtraining na mulher é exatamente essa condição, essa condição do excesso de treino, né? Uma mulher, o overtraining, pode também bagunçar o ciclo menstrual, né? Pode bagunçar esse ciclo secadiano. Então, a gente coloca como uma uma farda, né? Um perigo ter gordura, mas ter porcentagem de gordura dentro dos níveis satisfatórios, ele é importantíssimo para a manutenção também da organização do corpo, né? Então, baixos níveis de gordura também não faz tão bem para a organização corporal, né? Para a mulher isso significa também um ciclo menstrual para o planejamento de efetividade. Correto. E o que acontece com as atletas de alto rendimento? As atletas de alto rendimento, corredoras, por exemplo, existem duas coisas. Uma, duas coisas que o conceito que eu tenho, que até quero que você complemente, né? Que você trabalha nisso e eu tenho um só da parte médica, mas duas coisas. Eu entendo que o corpo fala muito para o cérebro também. e assim, quando a gente tem, por exemplo, e sempre eu falo e explico isso para meus pacientes, no corpo ele não recebeu um upgrade há 10 milhões de anos que ele é o mesmo, né? A gente não teve uma evolução. A gente comia tudo orgânico, morava, morava na caverna, casava tudo, fazia todas as atividades físicas. Agora, a vida mudou muito, tanto que a gente está conversando, nem sei em que parte do mundo você está, acho que tem capim, mas não sei exatamente onde você está e a gente está aqui, né? E assim, os alimentos e tudo, mas bom, voltando, o que acontece? Nosso corpo, ele não evoluiu. Então, quando a gente está correndo continuamente, está tendo um treinamento de alto rendimento, com esforço, 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 isso indica para o nosso cérebro que nossa necessidade é aquela. E o que o nosso cérebro faz? Ele vai coordenar tudo para que aquilo seja possível, porque sabe que amanhã você vai treinar de novo quatro, cinco horas nessa corrida, nessa natação, nesse treinamento de boxe, o que for necessário, e ele vai usar todas as energias para isso. Por quê? Porque você está passando essa mensagem. E o que aconteceria se fosse o contrário? Imagina a gente lá nas épocas da caverna tentando sobreviver de um tigre que está seguindo você. Teu corpo, ele vai fechar todo tipo de necessidade que não seja estritamente para você sobreviver, para você correr, etc, etc. Assim como a gente sabe que existem muitos processos que vão se fechando para a gente conseguir fazer essas atividades físicas ou a gente sobreviver. E a mesma coisa vai acontecer nas mulheres que fazem esse treinamento. Os ciclos hormonais, eles vão se fechar para conseguir fazer aquele treinamento e vão esquecer da parte de reprodução. qual corpo vai pensar essa mulher está ótima para engravidar se ela corre 5 ou faz 25 quilômetros por dia de corrida por dia, uma treinadora de maratona. Essa paciente vai ter duas coisas. Primeiro, o cérebro vai entender que ela está precisando fazer aquilo. Ainda não chegou, não está tranquila, não tem por que engravidar correndo tanto tempo por dia. É uma lógica. se está correndo. E segundo, se o nível de gordura dela é baixa, bem como você falou, o que acontece? Nosso ciclo hormonal, os hormônios que são esteroides, o estradiol, ele vem também da gordura e é por isso que a mulher tem um nível de gordura muito maior do que o homem. O homem pode estar com 10 e a mulher tem que estar com mais de 20, por exemplo. Quando ela começa a cair e chega nos níveis hormonais do homem, essas mulheres em geral param com aquele ciclo. Aquilo que você comentou numa explicação um pouco mais, pensando um pouco mais na vida, como que ela funciona e que nosso corpo entende. Muito bem. Você colocou muito bem, ah, perdão. Sim, então pode falar, pode falar. Você falou muito bem e essa conversa eu tive uma boa oportunidade de comentar numa disciplina que eu leciono na faculdade que é saúde coletiva. Então a gente conseguiu abordar muito bem o termo que você utilizou dos homens antigamente para agora. Então a gente sofreu uma transição demográfica e dentro dessa transição demográfica a gente teve também uma transição epidemiológica. Então aqueles, o meu avô, meu bisavô que trabalhavam na agricultura, na lavoura, se movimentavam muito mais, eram extremamente ativos, se alimentavam de produtos totalmente orgânicos, talvez tinham uma qualidade de vida boa, porém, tinham outros tipos de problemas, né? Naquela época apareciam alguns tipos de patologias que eles não tinham a ciência para conseguir curar. Hoje nós temos a ciência e a medicina para conseguir curar certas doenças, mas por conta da urbanização, industrialização, fast food, tecnologia, nós tivemos uma transição epidemiológica aí que nós desenvolvemos, curamos umas, mas criamos outras patologias e outros problemas, né? Então a ideia é justamente conseguir organizar para que a gente haja com equilíbrio. Você falou isso muito bem, eu apoio muito bacana uma realidade, né? A ascensão da mulher para o mundo e é muito legal, mas ela realmente é muito sobrecarregada, porque ainda assim, trabalhando fora, tem cuidar da casa, cuidar do filho, eu brinco que essa mulher é realmente uma triatleta, né? A atenção que essas mulheres dão, né? É para aplaudir mesmo, porque elas conseguem dar atenção para tudo aquilo que estão a rodel dela, mas é importante que ela pare um pouco e comece a pensar nela mesma, porque aí vai ser isso um grande fator para a qualidade de saúde dela, né? A longevidade dela. Muito bom. Vamos para... Vi aqui algumas perguntas e acho que são interessantes para a gente que está no mesmo tema. Tem algumas outras coisas que eu queria conversar, mas estamos já com 45 minutos, então acho que vamos ver algumas perguntas que sejam para as meninas aqui que estão nos acompanhando. Aqui no Facebook, a Adriana diz, quanto eu preciso para começar a melhorar minha fertilidade? Ou seja, foram duas perguntas. Uma, o fato de caminhar já é suficiente para melhorar a fertilidade? E quanto influencia a atividade física e o sono na fertilidade? Ou seja, tenho que fazer muita atividade física, muito sono e aumento muito? Ou como que funciona isso? Existe uma progressão? Tá, vamos lá. Não existe. Existe uma progressão, né? A medida, ela não é fixa. Ela vai de acordo com a individualidade dela. Então, o muito importante é, se a pessoa nunca praticou nenhum tipo de atividade física, passou por todos aqueles processos que o nosso alame de avaliação médica e aptidão física com profissional de educação física, o caminhar pode ser uma boa estratégia. Porém, é o seguinte, como a gente falou no início do nosso papo lá, daquele gráfico de descompensação e compensação, se a gente não mexe na intensidade do treinamento ou se a gente não faz uma variabilidade do volume de treinamento, perceba que o processo de adaptação vai ser cada vez mais curto. Então, ela vai poder ser ativa, mas o ganho dela vai ser pouco, porque ela não está tendo as variáveis de adaptação. Ela sempre tem que ser desafiada para a galera. Simplificando, quer dizer que a gente precisa ter tipo um pequeno desafio cada vez. Se você faz sempre igual, termina se acostumando o corpo e ele não tem mais benefício com aquela caminhada. É isso. Exatamente. Exatamente. Ela vai ter o benefício de se movimentar, porém, ela não vai ter os grandes ganhos da atividade física, porque aquele organismo se acostumou com aquela sustentação. Um exemplo que eu dou, Rúlio, eu brinco assim, que imagina que nós estamos trabalhando no teu consultório e aí, quando você entra no teu consultório, a hora que você abre a porta, eu estou escondido um pouquinho atrás da porta e te dou um susto. Você vai levar um susto naquele dia, tá? Só que eu faço isso todos os dias. Vai ter um dia que você vai abrir a porta e vai olhar para a minha cara e falar assim, eu não me assusto mais. Já deu. Eu falei, poxa, ele já não me assusta mais, então eu não vou me esconder mais atrás da porta, eu vou me esconder agora atrás da mesa. E aí, você passa, olha na porta e fala assim, poxa, ele não está aqui, eu acho que ele parou de me assustar. Você passa pela mesa e eu te dou um susto. Aí você talvez leve o mesmo susto, talvez com a mesma intensidade que você levava quando eu estava atrás da porta. Então, essa é a analogia, tá? Então, você fazendo a mesma atividade sempre, né, você vai estar ativo, porém, você não vai ter o desafio de melhorar a sua capacidade de aptidão física, não vai ter a capacidade de desenvolver suas outras capacidades físicas. Então, toda vez que se tiver adaptado, é importante que você aumente o desafio para que esse organismo também sinta essa descompensação para um novo crescimento, tá? Então, a resposta dela é sim, em partes, porque se ela nunca treinou e começa a fazer uma caminhada, já é 50% de alguma coisa do que o 100% de nada. Porém, não significa que a caminhada seja responsável por um benefício. O que vai ser responsável por um benefício é como vai ser estruturado esse planejamento para que ela tenha sempre uma progressão das suas capacidades físicas que vão ser desenhadas com um médico e um profissional da área de saúde. E sim, ela perguntou depois sobre da atividade física vai melhorar a fertilidade, é isso? Sim, sim. Quando influencia e se só caminhar já era suficiente? Acho que mais ou menos conseguiu responder. Sim, melhora, mas se o corpo se acostuma, temos que gerar um novo desafio, um novo susto para que o corpo tenha o processo de benefícios dessa atividade física. É difícil quantificar, não sei se ela estava liberando alguma resposta quantificada, mas assim, o que eu já posso assegurar é que há uma associação de melhora sim. Isso é certeza. E quando a gente dorme, como que funciona isso? Quantas horas de sono a gente precisa? Temos poucos minutos, mas eu quero falar de sono, um pouquinho de horas, né? e depois da melatonina que até há pouco tempo eu fiz uma revisão para um jornal internacional a respeito do benefício da melatonina nos tratamentos de fertilidade. Então vamos lá. Quantas horas são sugeridas? Como funciona isso? É questão de horas ou não? Não necessariamente, né? A gente tem uma média aí de que oito horas seriam suficientes, mas tem pessoas que dão relatos de uma boa quantidade de sono, uma boa qualidade de sono com apenas cinco horas de sono, né? O importante é que a gente consiga chegar em níveis de sono. Então nós temos lá entre três a quatro zens de sono, né? O primeiro e o segundo zen você está ali no momento de relaxamento, mas você não entrou num sono profundo, né? Então você está em uma fase de alerta ainda, você está suscetível a acordar a qualquer momento, né? Terceiro e quarto zen eles já são mais profundos e é nesse que a gente consegue então desenvolver todo esse processo de regeneração do organismo. Então está mais atrelado ao quanto você consegue chegar nesse zen profundo de relaxamento do que só se prender a quantidade de horas. Muito bom. E como que a gente sabe se chegou nesse fundo do relaxamento ou não? Tá. Olha, uma das considerações é... Preciso fazer um teste de sono? Tem, tem os testes, né? Tem a polisonografia, que esse é bem interessante. Mas é necessário fazer ele ou não? Como que funciona isso? Não necessariamente, né? Você pode também ter respostas que são de dosagens séricas, né? Você fazer algumas análises de biomarcadores, de entender processos inflamatórios que estão na corrente sanguínea, a hora que você faz o exame de sangue. Então, normalmente, quando tem um exame médico, você consegue também detectar processo de ácido lático, úrico, né? Ácido úrico. Todos esses biomarcadores são suficientes pra atualmente caracterizar o quanto você tem conseguido regenerar do seu organismo, né? Proteínas CK, que são também associadas à degradação de fibra muscular. Isso você consegue fazer quando faz avaliação médica, né? Consegue entender mais ou menos como está funcionando tudo isso. Sim, sim. Uma pergunta interessante. Pilates é uma atividade que pode auxiliar na fertilidade ou devo associar outras atividades? Isso aqui é Cláudia. Não, associa. Porque o Pilates também ele te dá bastante mobilidade, ele prepara seu organismo, principalmente em grupos musculares que vão te preparar pra gestação, né? O interessante é assim, não tem um exercício correto. Tem a prática e o planejamento correto. Não existe um exercício melhor ou pior pro processo de fertilização, né? Existe o quanto você tem praticado e o quanto você tem se desafiado. O Pilates é uma ótima atividade pra que você consiga desenvolver mobilidade, fortalecimento de grupos musculares intrínsecos, assoalho pélvico, cor, lombar. Então, já é um belo passo pro processo gestacional que a gente comentou que é bem pesado pra gestante, né? E também por conta do aprendizado e da oportunidade que o Pilates dá com relação à respiração, isso pode trazer grandes benefícios pra um relaxamento e uma boa qualidade de sono também. Mas ele é suficiente ou precisamos também ter alguma atividade mais aeróbica, por exemplo, durante a gestação ou antes? Ah, com certeza. É importante ter um aumento aeróbico também, né? Pra gente conseguir fortalecer a parte cardiovascular, cardiovascular, cardiorrespiratório. É muito importante que o nível de VO2 seja bem mantido, porque é isso que vai ajudar a nutrir toda a reorganização celular do feto, né? E também do condicionamento da mulher. Sem dúvida. Controle de peso. O Pilates é muito importante pra fortalecimento e mobilidade, mas o que vai ajudar mesmo em controle de peso é uma boa alimentação e algumas atividades moderadas a alta pra ganhar massa muscular e segurar a porcentagem de gordura. Muito bom. E vamos com a última, Euler. Nós precisamos do Instagram que dure três horas, não uma. Última. Como eu te comentei, eu sou revissor de uma revista internacional de fertilidade, né? E estive formando parte da revisão de um trabalho científico que fala a respeito do benefício da melatonina nos tratamentos, no resultado do tratamento de fertilidade. Como funciona isso? Duas coisas. Um, não necessariamente aquilo que você fale da melatonina na dosagem, etc, etc, mas o que o solo faz e o exercício faz pra produzir mais melatonina de maneira natural? Que já seria uma ajuda, né? Sim. Na verdade, o exercício, ele não talvez tenha tanta ligação no aumento da produção da melatonina, né? A melatonina, a gente sabe que ela é produzida em escuridão total, né? Então, enquanto você for dormir, é muito importante que nenhuma luz esteja acesa e que você, a partir dali, consiga, então, ter o controle. Um pouquinho de luz que é, né? Porque o que faz o controle dessa melatonina é justamente a parte ocular. Então, um pouquinho de luz que tenha, provavelmente você já tem essa deficiência da melatonina. E a melatonina, como a gente falou, ele é um hormônio principal pro ciclo cicadiano. E esse ciclo cicadiano é o que vai ajudar tanto a progesterona, estrógeno, testosterona, pro desenvolvimento muscular, com fortalecimento e até mesmo pro controle de peso e de gordura, né? Então, assim como eu falo, e tenho muitas pacientes que elas têm, diz o doutor Júlio, eu estava agora conversando com uma paciente que ela mora em Portugal, e ela me falou, doutor Júlio, eu estou com dificuldade pra dormir, eu já tomo isso, eu tomo outro, e falei, olha, quando você, que horas você está dormindo? Uma e meia, duas horas da manhã, agora na quarentena ficou muito mais difícil. Falei, mas o que você está fazendo a partir das sete horas da noite? Que horas você gostaria de ir da cama? Ah, eu estou indo na cama só à meia-noite e fico assistindo uma série até que me dá sono. Falei, olha, nós precisamos daqueles cuidados ambientais. Esses cuidados ambientais, você sabe um pouquinho? Estou pegando em você, nem sei, a gente nem conversou disso, mas imagina que se vamos falar de sono, você tem que saber. Quais são aqueles cuidados ambientais? As telas, até o nível... Celular. o celular até o tipo de informação que a gente consome antes de ir dormir. Isso influi? A tela? O celular influi na... Com toda certeza. Sim, com toda certeza. Hoje, ainda mais no meio de pandemia, a gente está sempre atrelado a qualquer informação que chega no celular. Então, qualquer toque que dá no celular, a gente também desperta. Então, não dá oportunidade de a gente chegar naquelas fases, naqueles zens que eu citei sobre a qualidade profunda de sono. Então, qualquer toque, qualquer vibração que dá no celular, a gente quer despertar para ver o que está acontecendo no mundo, porque às vezes pode ser alguma coisa importante. Então, realmente, luzes, vibrações, sons, isso tudo é passível para que você desperte e talvez não consiga nem ter mais aquela... não vontade, mas aquela suscetibilidade para ter uma boa qualidade de sono, para você chegar a dormir. Então, eu sempre sugiro que deixe o celular longe, desligado, sem som, desliga a televisão, deixa tudo com o ambiente mais escuro para ter certeza que você está fazendo a sua organização correta. Perfeito. E sempre isso, a gente sugere já começar pelo menos uma hora antes a duas horas antes do que a gente espera dormir. Eu sempre falo, olha, existem aquelas lâmpadas que não produzem aquela luz azul que se chama que são as dos celulares, existem até algumas lentes novas que elas evitam isso quando você vai ficar trabalhando. Por quê? Porque parece pouquíssima a luz do celular, mas por mais que ela esteja no mínimo, é super forte no seu corpo, ele sente isso, percebe, ele acredita que estamos durante o dia e não que sejam as nove, dez da noite. Então, esses cuidados também são importantíssimos. A alimentação também interfere com a qualidade de sono. A alimentação também. Então, bom, acreditamos hoje, assim como a gente falou agora, que tanto o exercício físico, os cuidados com o sono, tudo é muito importante para o resultado final da fertilidade em todos os aspectos e durante a qualidade da gravidez também e sempre acompanhado também de uma boa alimentação. Porque nada disso vai funcionar se a gente comeu uma feijoada gigantesca às nove da noite com álcool e não o seu celular. Ah, mas não estou dormindo bem. Bom, é todo um conjunto de coisas. Muito bom, é, eu gostaria nesse último minuto já de te agradecer muito pela tua presença, espero que a gente fale outra vez e seguimos conversando também a respeito de como afeta a epigenética os bebês e durante a gravidez e tudo isso que nós vamos conversar em outra oportunidade também. E, bom, desde já te agradeço e gostaria que você falasse umas pequenas palavras para nossas seguidoras aqui que estão te ouvindo que tem muitas aí nos acompanhando já. Bom, Julio, novamente, muito obrigado pelo convite, feliz em encontrá-lo mesmo à distância, obrigado pela oportunidade de a gente conversar sobre saúde, desde a época do mestrado que a gente sempre gostou sobre debater isso e depois a gente se encontrou. E o grande recado que eu deixo para os nossos seguidores aqui é justamente busque boas orientações, hoje a gente vê tanto nas redes sociais uma quantidade infinita de treinamento, mas cuidado, procure bons profissionais, procure médicos que sejam credenciados, que saibam do assunto, procure profissionais também de educação física que sejam associados à saúde para que você consiga se desenvolver, manter saúde e uma longevidade e qualidade de vida. Muito obrigado, Euler, e fazendo ênfase é muito importante procurar ajuda. Por mais que vocês vão ver essa live aqui, o conceito final é, essa live é só para vocês abrirem o interesse e correr atrás de um profissional que possa ajudar vocês. Um forte abraço e espero ver você novamente numa live. e...